Muito bem-vindos todos a mais uma transmissão Do Instituto Vida para Todos Aqui diretamente do auditório da igreja em São Paulo E muito nos honra a presença do nosso querido irmão Ezra Mar E também alguns cooperadores, além dos cooperadores daqui de São Paulo Estão aqui nos honrando com a sua presença, César Antonelli O irmão também temos aqui, o irmão Assiso Também temos aqui o irmão Marco Melo, esposa Major E demais irmãos que eu não mencionei Mas todos sejam muito bem-vindos para mais uma palavra profética Mensagem 38 É hora de fazer a sua escolha Dois Na semana passada, no domingo passado Nós recebemos uma graça do Senhor Uma revelação libertadora Que nos liberta todos de um pensamento De que nós não vamos conseguir ser vencedores Mas essa palavra nos abre a porta Desde que Deus nos anunciou Que a sua volta, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo Está próxima Agora é a hora de fazer a nossa escolha Agora é a hora Então vamos fazer a nossa escolha E vamos mudar de atitude Como nosso querido irmão Ezra Mar Na sexta-feira à noite Reforçou muito Vamos mudar a nossa postura Vamos mudar o nosso estado De busca ao Senhor E, irmãos, eu quero dizer Isso é muito sério Primeiro Quando a gente fala em mudança de estado De busca ao Senhor Tudo deve ser novo para nós Hoje, cantando os hinos Primeiramente, nós cantamos alguns hinos Que falam dos joelhos se dobrarem ao nome de Jesus Nós nos dobrarmos, nossos joelhos Diante do nosso Senhor que está sentado no trono Queridos irmãos, eu cantei e desfrutei desses hinos Como se fosse pela primeira vez Por isso eu queria dizer para os irmãos Quando mudamos de estado Não é uma teoria, irmãos Tudo tem que ser novo para nós Até cantar hinos que eu já cantei há 30 anos Tem que ser novo para mim Porque eu estou cantando com um estado novo Quando chegou esse ponto de dizer Dobrar meus joelhos ao Senhor Eu tive vontade De dobrar ali fisicamente Onde eu estava sentado Mas não foi rápido o suficiente fazê-lo Então E também quando nós cantamos a Rua de Cruz Eu queria dizer para vocês o seguinte Essa oportunidade Que se abre para todos nós Podemos, irmãos, ainda nessa hora Quando o Senhor voltar Sermos vencedores e sermos arrebatados Junto ao trono de Deus Para nós Desfrutarmos como galardão O milênio, o reino milenar Não quer dizer Irmãos Que nós vamos Nós achamos um atalho Que não tenha preço a pagar Não é verdade Existem alguns lá fora Que tem um slogan que diz Pare de sofrer Irmãos, não há Não há Atalho Que faça A gente Não Que não pague um preço Né Então eu queria projetar de novo Aquele O couro Da Rua de Cruz Aqui diz assim Sim, eu amo A mensagem da Cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Mas presta atenção Na linha 3 Levarei Eu também Minha Cruz Irmãos, ainda tem o Cruz Não estou livre da minha Cruz Tem um preço a pagar É ou não é? A palavra Da minha perseverança A palavra da perseverança Do Senhor É participar dos sofrimentos Do Senhor Até por uma coroa Trocar Se você hoje Rejeita a Cruz Rejeita o preço a pagar Rejeita o sofrimento Em prol Do seu crescimento Em prol Da edificação do corpo De Cristo Você também não vai ter Com o que trocar Por uma coroa Não é isso? Você precisa de uma cruz Para trocar por uma coroa Que tal a gente cantar de novo Esse coro? Mas agora Com estado novo Como se fosse novo Para você Vamos lá Os músicos foram pegos De surpresa Desculpe Eu não os avisei Uma mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Para trocar Você vai precisar De uma cruz Para trocar Por uma coroa Portanto Portanto irmãos Não há atalho Nesse ponto Todos nós Podemos ser vencedores Mas Tem que pagar o preço Tá bom? Muito bem Então vamos Para a mensagem de hoje Ainda Eu vou ler Os versículos de hoje 1 Tessalonicense Tessalonicense 5 4 a 8 Mas Vós Irmãos Não estáis Em trevas Para que esse dia Como ladrão Vos apanhe De surpresa Porquanto Vós Todos Sois filhos Da luz E filhos Do dia Nós Não somos Da noite Nem das trevas Assim pois Não durmamos Como os demais Pelo contrário Vigiemos E sejamos Sóbrios Irmãos Essa palavra Está nos dando Uma oportunidade De mudar de estado Não somos Da noite Somos Do dia Somos Da luz Portanto Irmãos Não durmamos Como os demais Pelo contrário Vigiemos A partir de agora Vamos Vigiar Vamos mudar De estado Vamos vigiar E sejamos Sóbrios Ora Os que dormem Dormem De noite E os que se embriagam E de noite Que se embriagam Nós porém Que somos Do dia Sejamos Sóbrios Revestindo-nos Da couraça Da fé E do amor Tomando como Capacete E salvação E a esperança Da salvação Amém Então Esse É Essa é uma palavra De aleta Que nos dá Uma O início Da mudança De estado Para nós Sermos Vencedores Vamos ainda Continuar Em Lucas 12 Eu preciso Usar Lucas 12 Que eu usei muito Na minha última live De quinta-feira Mas eu acho que vale a pena A gente aqui Ler um pouco Rapidamente Para quem Perdeu a semana passada Vamos Pelo menos Relembrar um pouco Recordar um pouco Versículo 22 Então Lembrando que nós Podemos a partir De agora Semana passada Foi dia 6 De dezembro De 2020 E você então Começou a mudar O seu estado lá E hoje Você tem uma outra Oportunidade Para relembrar isso Vamos mudar de estado Eu também vou Dizer uma coisa Para vocês Corre por aí Rumores Que o Mão Ezra Trabalhou na NASA Que não é verdade Ele trabalhou Numa empresa Que fornecia Coisas para a NASA Mas Alguns dizem que Que as nossas palavras São inacessíveis E que Pedro Apresenta Gráficos Ilustrações Às vezes difíceis De gente simples Entender Mas eu quero dizer Para vocês irmãos A gente apresenta Um gráfico Para Uma grande parte Dos irmãos Ter uma compreensão melhor Mas por outro lado Vocês podem perceber Que as nossas palavras São palavras simples Se você não Entender o gráfico Não se preocupe Com isso Não é porque Você não vai ser vencedor Porque não entendeu o gráfico Vocês estão entendendo? Então Nós na hora Da explicação Na hora De falarmos Sobre encargo Nós falamos Com uma palavra Simples Uma palavra Acessível A todos Independentemente Da sua escolaridade A oportunidade A oportunidade De ser vencedor É para todos Portanto Irmãos Não caia Na armadilha De satanás Dizer Essas palavras São difíceis O gráfico É difícil De entender O irmão Que trabalha Na NASA Fala A palavra Difícil De entender Irmãos Não é nada Disso Essa palavra É para todos Do doutor Até o mais Simples É ou não é? Todos nós Podemos ser Vencedores Também Eu quero Esqueci de Honrar também O PAC Que está aqui Conosco E também Vieram vários Irmãos Para serem Aperfeiçoados No PAC Para serem Comportores Dinâmicos Deus abençoe Todos vocês Para que sejam Ainda mais Eficientes Na pregação Do Evangelho Do Reino E conectar As pessoas Com Deus E pregar O Evangelho Do Reino Por meio Dos livros Deus abençoe Todos vocês Muito bem Então vamos lá Então Como posso mudar De atitude Você que não Entendeu o gráfico Como pode mudar De atitude De estado De postura Versículo 22 A seguir Eu estou em Lucas 12 Né? A seguir Dirigiu-se Jesus A seus discípulos Dizendo Por isso Eu vos advirto Não andeis Ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que Há vez de comer Nem pelo vosso corpo Quanto ao que Há vez de Vestir Quer dizer Essa palavra É para todos Você não entendeu O gráfico O primeiro A primeira mudança De postura Primeira mudança De atitude A gente Não andar Mais ansioso Pelo que Havemos de comer De beber De vestir Pela nossa vida Porque a preocupação Irmãos Pelo nosso sustento Preocupação Pela nossa vida Tem nos Consumido Ao ponto de Vivemos Uma vida Apática Cristã É uma amadilha É uma amadilha A necessidade De sustento É legítima Todos nós Temos que Com o suor Do nosso rosto Obter o pão De cada dia Todavia Satanás Usa Esse argumento Para nos apagar Usa esse argumento Para nós vivemos Nós vivemos Uma vida cristã Medíocre É ou não é? Estamos mais preocupados Com o dia de amanhã Do que com o Senhor Com o reino do Senhor Mas a partir de hoje Quem não fez ainda No dia 6 de dezembro Semana passada Hoje é dia 13 13 de dezembro Ainda Dá para fazer Um ponto de virada Na sua vida Amém Em lugar da gente viver Como sempre viveu Preocupado Com o nosso sustento Nosso dia de amanhã A ponto de nós Não temos tempo Para o Senhor Não temos Energia para gastar Nas coisas do Senhor Podemos mudar De atitude Hoje Vamos mudar de atitude Palavra mais simples Do que essa Irmãos É impossível É ou não é verdade? Vamos a partir de agora Irmãos Ver Que Deus Se preocupa conosco Versículo 24 Observar os corvos Os quais não semeiam Nem ceifam Não tem dispensa Nem celeiro Não tem nem casa Para guardar as coisas Armazenar O alimento Nem ceifam Não tem dispensa Nem celeiro Todavia Deus os sustenta Quanto mais valeis Do que as aves Vocês não valem mais Do que as aves? Qual de vós Por ansioso que seja Pode acrescentar Um côvado Ao custo da sua vida Estou muito preocupado Sou muito responsável Eu me preocupo Com contas a pagar amanhã Eu me preocupo Em trabalhar Para sustentar minha família E você vive ansioso Inquieto Mas você Por viver ansioso Você consegue aumentar Uma hora a mais Da sua vida? Pelo contrário Você consegue diminuir Uma hora a mais Por causa da ansiedade Que te leva Para depressão Que te leva Para síndrome Do pânico É ou não é? Por isso irmãos Não vamos cair Nessa armadilha Não vamos cair Nessa armadilha Se portanto Nada podeis fazer Quanto as coisas mínimas Por que andais Ansiosos Pelas vestes Pelas outras Observai os lírios Eles não fiam Nem tecem E eu contudo Vos afirmo Que nem Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como qualquer deles Os lírios do campo As flores O Senhor Veste cada uma delas De uma forma Maravilhosa É ou não é? Ora Se Deus Veste assim A erva Que hoje está No campo E amanhã Lançado no forno Quanto mais Tratando-se De vós Homens De pequena Fé Não andeis Pois ainda Há O que é a vez De comer Ou beber E não vos entregueis A inquietações Irmão Não vamos viver Assim mais Chega Chega Se a inquietação A ansiedade Tem desgastado você Emocionalmente Queridos irmãos E não te levou Para nada melhor É ou não é? Então vamos aprender Irmãos A entregar Nossa vida Na mão do Senhor A preocupação Pela vida O Senhor Sabe de todas As coisas Porque os gentios De todo mundo É que procuram Estas coisas Mas vosso Pai Irmão Nós temos um Pai Os gentios Têm um Criador Mas nós Além do Criador Nós temos um Pai Que nos gerou Ele sabe De que nós Necessitamos De todas elas Buscai Eu gosto desse versículo 31 Buscai Antes de tudo O seu reino E estas coisas Vós serão Acrescentadas Eu gosto de Buscar Antes de tudo Esse versículo Queridos irmãos É muito realista Deus não está Dizendo Para você Esquecer Suas responsabilidades Profissionais Deus não está Dizendo Para você Então esquecer Suas responsabilidades Com a família Suas responsabilidades Sociais Não Deus não está Falando isso Mas Deus falou Para você A partir de agora Essa mudança De postura É para você Buscar Antes Antes De todas as coisas Quer dizer Deus não tirou Todas as coisas Deus Ainda quer que você Seja responsável Por todas as coisas Que você tem se Preocupado Até o dia de hoje Então O que Preocupava você Ontem Você pode Continuar A ser Responsável Por todas as coisas Só que No lugar De você Por todas as coisas Como a prioridade Máxima Da sua vida Você coloca O reino De Deus Antes De todas as coisas Você ainda Tem todas as coisas Para se preocupar Mas Você hoje Vive Antes De tudo O reino Para o reino Estou certo? Tá E Deus Vai acrescentar Tudo o que você Precisa Acredita nisso Não Dica para o Senhor Senhor Já que o Senhor Me quer Vencedor E quer que eu Mude de postura Deixar de me Preocupar Com as minhas Necessidades O Senhor Vai me suprir Todas elas Eu confio em Ti Eu tenho fé Na Tua palavra Você vai ver Que o Senhor Não vai deixar Você morrer De fome Não vai deixar Você Deixar Baixar de padrão O Senhor Vai cuidar De você Tudo o que você Precisa Aí chega no Versículo Trinta e dois Não temais Só pequenino Rebanho Porque vosso Pai se agradou Em dar-vos O reino Irmãos Eu quero dizer Uma palavra Que eu vou estender Um pouquinho mais Hoje Sobre o pequenino Rebanho Essa palavra Sobre vencedores Deus está falando Para o pequenino Rebanho Não é para todos Embora A palavra Deve chegar A todos A oportunidade Deve ser dada A todos Mas Deus Está olhando Para vocês Deus está olhando Para o pequenino Rebanho Irmãos Que é Esse pequenino Rebanho Irmãos Então esse pequenino Rebanho É a igreja Em Filadélfia E Moeser Falou na sexta-feira É a igreja Em Filadélfia Deus olha De uma maneira Muito especial Deus tem Muitos filhos Contemporâneos A nós Tem ou não tem? Há muitos cristãos Muitos que creram em Jesus Fazem parte De membros Do corpo de Cristo São membros Do corpo de Cristo Não é? Porém Irmãos A grande maioria Está Desapercebida A grande maioria Está Ocupada Com as coisas Da sua vida E com outras coisas Mas Deus Precisa Da igreja Em Filadélfia Embora seja De pequeno número Não é Poderosa Economicamente Falando Sequer É Poderosa Politicamente Falando Eu já disse isso Nós não temos Nenhum político No Congresso Nacional Nem Talvez Nas prefeituras Nos estados Nós não temos Nenhuma força política Não temos Não somos Grupos Poderosíssimos Em Poder Econômico Não Nós não somos E ainda Irmãos Eu digo isso Na verdade Não como lamento É como proteção De Deus Você sabia disso? Quando A igreja Crescer Anormalmente E ganhar Muita força Política Ganhar Muita força Econômica Ficar Poderosa Irmãos Deforma Ela se deforma Vocês acreditam Nisso ou não? Começa a se deformar Aconteceu No passado Não preciso dizer Sobre isso Quando o grupo Fica forte Politicamente Os políticos Vem Se ajoelham Para pedir votos Irmãos Nós não queremos Cair nessa Ou Um grupo Econômico Forte Economicamente Forte Irmãos Deforma Entre nós Eu sei Dos grupos Cristãos Fortes Que os seus Principais Líderes Pastores Ganham 120 mil reais Por mês De salário Irmãos Certamente Viram Uma disputa De poder Nesses grupos Eu não é Graças a Deus Não tem esse ambiente Entre nós Eu e Ezra Pagamos inscrição Participar da nossa Conferência Não andamos de jatinho Em particular Não Isso mantém A nossa pureza Eu não é Por isso Somos um Pequenino Rebanho Eu fiz questão De trazer De novo Para vocês Esse livro Do André Miller História da igreja No volume 1 Quando ele fala Logo no começo Sobre as sete igrejas Eu vou ler para vocês O que ele escreve Sobre a igreja Em Filadélfia Vou ler de novo Já li isso aí Várias vezes Ele diz o seguinte A igreja em Filadélfia Representa O fraco Remanescente Nós temos Uma igreja Aparência Do reino Dos céus Uma igreja Numerosa Certo Grupos Grandes Com milhões De membros Economicamente fortes Politicamente fortes Mas a igreja em Filadélfia Representa apenas O fraco Remanescente Nós somos Esse fraco Remanescente Mas que é Fiel A palavra E ao nome Ferreira Ferreira de Almeida É guardar Senhor fala assim Porque guardaste A palavra Da minha Perseverança Por isso Irmão Eu digo Mesmo Irmão Nós temos Todas chances Por mudarmos De postura De postura De atitude Hoje De estado Nós podemos Entrar para o reino Mas isso Não nos livra Da palavra Da perseverança Do Senhor Jesus Quer dizer o que? É pelos Sofrimentos De Jesus Irmãos É que nós vamos Entrar no reino Se não Estaria dizendo Mentira Para vocês Deixe de sofrer Vocês vão Entrar no reino Sem sofrer Irmãos Não é verdade Nós precisamos Guardar A palavra Da perseverança Do Senhor E aqui O João O André Miller Fala Eles guardavam A palavra Da paciência De Cristo E não Negaram O nome Dele Irmãos Nós não Deixamos De invocar Desde os Anos 60 Quando aprendemos A invocar O nome Do Senhor Foi restaurada Essa prática Tão saudável Não é isso Na igreja Nós não Negamos O nome Do Senhor A condição Deles Não era Marcada Por nenhuma Demonstração De poder Nós não Temos Nenhuma Demonstração De poder Para com poder Econômico Comprar facilidades Comprar portas Abertas Irmãos Nós não Temos isso Nem Nem nada Externamente Maravilhoso Mas por uma Íntima Comunhão Pessoal Com o Senhor A nossa Característica Principal Irmãos É estarmos Conectados Intimamente Com o Senhor Por uma Comunhão Pessoal Isso sim O Senhor Exige de nós Que mais Ele estava No meio Deles Como O santo O e o verdadeiro Que é representado Como o administrador Da casa Nosso Senhor Jesus Ele é o gerente Ele é o administrador Da casa Ele é o gestor Da igreja Em Filadélfia Ele tem a chave De Davi Ele abre Reino Para quem quer E fecha O reino Para quem quer Nosso Senhor Jesus É o rei Ele tem a chave De Davi Na igreja Em Filadélfia Portanto Irmãos O Senhor Está abrindo A porta Do reino Para você E para mim Vamos aproveitar E entrar Não demore Mais Não hesite Mais Não é Vamos entrar Preste atenção Agora Os tesouros Da palavra Profética Irmão Não é minha palavra Está aqui Tem gente que fala Que a palavra Profética Foi inventada Por nós Não Os tesouros Da palavra Profética Estão Destrancados Para Os que habitam Dentro De sua casa O Senhor Destravou A palavra Profética Para nós Irmãos Não somos Merecedores Não somos Melhores Que os outros Mas é porque O Senhor Quer contar Conosco Neste final Dos tempos O Senhor Precisa Da sua igreja Para auxiliar A encerrar Esta era Então ele Destravou A palavra Profética E nós Não podemos Considerá-la Comum Devemos Dar valor Praticar Amém Os fiéis Dessa igreja Também Compartilham De sua Paciência E Esperam Sua Vinda Irmãos Quem Espera A vinda Do Senhor Esas Falou Que Paulo Na hora Da partida Ele falou Para todos Que ele Completou A carreira Vocês se Lembram Da palavra De sexta-feira Completou A fé Não é isso Ele lutou Não é Combateu O bom combate Ele sabe Ele sabia Que a coroa Da justiça Ele estava Preparada Reservada Mas não somente A ele O Esa Falou Complementou Para nós Mas também A todos Os que Amam A sua Vinda Nós podemos Não ter chegado Ao nível Que Paulo Chegou Eu acho Que nenhum De nós Chegou Nós podemos Não ter chegado A maturidade Que se desejava Mas irmão Nós podemos Alcançar o reino Por amar A vinda Do Senhor Eu quero viver A cada dia Como se o Senhor Voltasse amanhã Mudar o meu estado O meu estado De espera Não de se embriagar Como os demais Achando Ah o Senhor Vai demorar Não vai Vai demorar ainda Os irmãos falam Mas isso tudo É balela O Senhor vai demorar ainda Então passa a viver Não é isso Como todos os demais Se embriagando De noite Irmão Nós não Nós amamos A volta do Senhor Nós vivemos Vigilantes Sóbrios Esperando Como amanhã O Senhor Possa vir E encontrar Nos fazendo Assim Bom Vou ler só até aí Não vou ler tudo Irmãos Muita gente me perguntou Que livro é esse É a história da igreja Volume 1 De Andrew Miller Tá Bom Muito bom Para essa igreja Vamos lá Apocalipse vai Quando fala dessa igreja Apocalipse Apocalipse 3 Vamos lá Apocalipse 3 Versículo 7 Ao anjo da igreja Em Filadélfia Escreve Estas coisas Diz o santo E o verdadeiro Aquele que tem a chave De Davi Que abre E ninguém fechará E que fecha E ninguém abrirá Irmão Vamos aproveitar Que ele abriu Para nós Ninguém vai fechar Irmãos Para nós Mas cuidado Vai chegar o momento Que ele vai fechar E quando ele fechar Ninguém abre Então não abuse Da longanimidade Do Senhor O Senhor Tá abrindo Essa porta De oportunidade Para você e eu Vamos aproveitar O Senhor Quer colocar você No reino Porque ao Pai Se agradou Dar-nos O seu reino Somos um pequenino Rebanho Mas ao Pai Se agradou Dar-nos O seu reino Então esse Senhor Jesus Ele é o santo Ele é o verdadeiro Santo aqui Ele é Agios Ou Agos Significa Um sentimento De que significa Alguma coisa Grande Alguma coisa Sublime Alguma coisa Que é Distinta De todas As demais Mas alguma coisa Que é Separada De tudo Que é comum Tudo Que é Em outras palavras É uma coisa Singular E única Ser santo Irmãos Não é ser Santinho Não pecar Fazer tudo Certinho Não Ser santo É ser separado De todas As demais Coisas Claro Separado De coisas Imundas Coisas comuns Irmãos Na verdade É uma coisa Única Deus Deus é Único Por isso Que Ele é Santo Não tem Nada semelhante A Ele Deus fala assim Além de mim Não há Outro Eu sou Santo Eu sou Único Mas eu Quero Que você Seja Santo Também Por isso Vamos lá Primeira Pedro Primeira Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Vamos lá Pedro 1 15 Pelo contrário Segundo É santo Aquele Que vos Chamou Irmãos Ele é santo Quem nos Chamou É santo Quem nos Chamou Irmãos É único É distinto Dos demais Tem nada Que ver Com a impureza Que está aí Não tem nada Que ver Com a imundiça Que está aí Ele é o único Que é santo Ele é separado Distinto De todo De mais Não é nem Sequer Coisa comum E vulgar Ele é o santo Então Tornai-vos Santos Também Também Vós Mesmos Devemos em todo Vosso procedimento Já que o nosso Deus é santo É diferente Dos demais É distinto De tudo mais Nós também devemos Ter um procedimento Diferente Doze demais Procedimento Santo Porque está escrito Sede santos Porque eu Sou santo Sede santos Porque eu Sou santo Ora Se invocais Como pai Aquele que Sem acepção De pessoa Julga Segundo as Obras De cada um Portai-vos Com temor Durante o tempo Da vossa Peregrinação Quer dizer Se Deus Exige Que sejamos Santos Portanto Para nós Sermos Aprovados Como vencedores Irmãos Nós vamos Ser julgados Conforme as Nossas Obras Portanto Não tem Atalho Nós ainda Precisamos Ainda que Seja por um Curto período De tempo Até a volta Do Senhor Mas se a gente Mudar de estado Hoje Ainda dá Tempo Ainda dá Tempo Hebreus 12 Versículo 10 Vou ler 17 Para você É para a disciplina Que Perseverais Deus Vos trata Como filhos Pois que filho Há que pai Não corrige Mas se estáis Sem correção De que todos Se tem Tornado Participantes Logo Sois bastardos E não Filhos Sabe por que Eu estou lendo Tudo isso Irmãos Para também Não terem Uma Uma concepção Errada Do que eu disse Na semana passada Ah bom É só mudar De estado Tudo vai ser fácil Agora vou entrar No reino Irmãos Não há Coroa Sem preço Você ainda Vai ter que pagar Um preço Mas um preço Que você pode pagar Tá bom Você pode pagar Tá Além disso Tínhamos os nossos pais Segundo a carne Que nos corrigiam E os respeitávamos Não havemos Estar em muito Maior submissão Ao pai espiritual E então Viveremos Pois eles Nos corrigiam Por pouco tempo Segundo melhor Lhes pareciam Deus porém Nos disciplina Para aproveitamento Para que? Afim de sermos Participantes Da sua santidade Ó Senhor Jesus Levítico 11 3 Levítico 11 3 Eu não quero Enganar vocês Tá Por isso que eu estou Falando tudo isso Sendo fiel ao Senhor Para não dizer Ah fui enganado Pedro falou que era Simples entrar no reino Né Você pode entrar Você que acha Que não pode Mas você pode entrar Mas tem um preço A pagar Tem ou não tem? Tem Preço a pagar Capítulo 11 Versículo 3 Todo que tem Unhas fendidas E o casco Se divide em dois E rumina Entre os animais Esse Comereis Você pode Ter comunhão E você pode Se tornar Um desses animais Limpos Considerados Por Deus Limpos Em Levítico 11 O animal O animal limpo É aquele animal Que tem Que tem Unhas fendidas Mas não é só Unhas fendidas Tem o casco Divide em dois Por que em dois? Indica Dissenimento E por que tem que ser Animal que rumina? Porque Leva a sério A palavra de Deus Recebe a palavra de Deus Trabalha nela Até que ela Se torne A sua Realidade A sua Vida A sua Essência Então No mesmo capítulo 11 Versículo 44 Eu sou Senhor Vosso Deus Portanto Vós Vos Consagrareis E sereis Santos Porque Eu sou Santo E não Vos Contaminareis Por nenhum Enxame De criaturas Que se Arrastam Sobre a Terra Eu sou Senhor Que vos Faço Subir Da terra Do Egito Para que Eu Seja Vos Deus Portanto Vós Sereis Santos Porque Eu Sou Santo Versículo 17 Para fazer Diferença Entre o Imundo E o Limpo Entre os Animais Que se Podem Comer E os Animais Que se Não Podem Comer Irmãos Nós Precisamos Ser Animais Limpos E nos Alimentar De animais Limpos Você quer dizer Você entende O que eu quero dizer Você precisa Irmãos Ter comunhão Com quem Sabe Diferenciar O santo E do Imundo O santo Irmãos É diferente Do religioso O santo É só Deus Muitas Vezes Eu vejo Correndo Nas mídias Sociais Entre os Irmãos Uma palavra Aqui Uma palavra Acolá Circula Aqui Uma palavra Linda Bonita Tal Irmãos Precisa Saber Distinguir O que é santo E o que é imundo O que é santo E o que é comum Comum Você precisa saber O que procede Do Deus santo Não é qualquer palavra Que fala de Deus É santa Os irmãos Estão me entendendo? Então tem que saber Discenir Tem que ter Discenimento O que vem do Deus santo Tem que ter Discenimento Em segundo lugar Você precisa ser um animal Que rumina Quando você recebe Uma palavra Como essa Você ouve Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez A profunda Vai diante do Senhor Vai lidar com essa palavra Você rumina Até se transformar Essa palavra A sua realidade Irmãos Com essas pessoas Você precisa ter comunhão Com essas pessoas Você precisa receber O que eles compartilham Com você Portanto irmãos Nós precisamos viver Nesse ambiente Aí irmãos Nós estamos sendo santos Como Deus é santo Tá E o verdadeiro Irmãos É a mesma coisa Semana passada Eu falei Da verdade Irmãos Deus é o único Verdadeiro Porque nesse universo Antes da criação Não havia outra coisa Senão Deus Se Deus era a única coisa Que havia nesse universo Ele é a única realidade A única verdade Nesse universo Estou certo Ou não estou certo Então ele é O verdadeiro Sem ele Você não tem verdade Sem ele Você está Apenas nadando Em falsidade Em vaidade Mas se você tem Deus Você tem a verdade E ele é o verdadeiro Portanto O Senhor Para a igreja Em Filadélfia Ele é o santo Ele é o verdadeiro Irmão Nada falsificado Nada faz de conta Nada parecido Não é Nós precisamos Do próprio Deus Que é santo E verdadeiro Bom Eu não tenho tempo Eu tenho outras coisas Preparadas Não tenho tempo Vamos lá Ele Aquele que tem A chave de Davi Já falei para vocês A igreja Em Filadélfia Foi incumbida De pregar O evangelho Do reino Mateus 24 14 Como fala Quem sabe Quem sabe E será pregado Este evangelho Do reino Por todo o mundo Para testemunho A todas as nações Então virá O fim Irmãos A igreja em Filadélfia Vai ser Muito útil Nesse Final dos tempos Porque ela Vai encerrar Esta era E introduzir O reino Do Senhor E por quê? Porque A igreja em Filadélfia Irmãos A ela Foi entregue Um Senhor Que tem a chave De Davi É a igreja em Filadélfia Que tem Um Senhor Que admite As pessoas Para o reino Ou não Por isso Os nossos Cooportores Estão aí Nas ruas Irmãos Abrindo A porta Para muitas Pessoas Entrarem No reino As pessoas Não sabem Disso Mas bem Aventurada Essas pessoas Que abriram O coração Para os nossos Cooportores Com uma Pequena oração Abriu o coração Delas E também Irmãos Com livros Apresentados Pode abrir O reino Para aquela Pessoa Entrar no reino E essa Pessoa Irmãos Se o Senhor Quiser Será Introduzida Na vida Da igreja Vai crescer Vai ter oportunidade Irmãos De mudar De estado Também Está certo Irmãos E o evangelho Do reino Foi encarregado Para a igreja De Filadélfia Pregar Nós temos Essa responsabilidade Queridos Irmãos Nós não somos Pouca coisa Somos Pequeno em força Mas Irmãos Nós Temos uma Grande responsabilidade Senhor Jesus Ó Eu não Vamos lá Voltar para Apocalipse 3 Apocalipse 3 Irmão Desculpe eu demorar Um pouquinho nisso Mas acho importante isso Acho importante A gente saber Quem nós somos Onde nós estamos Né Aqui fala Ah Versículo 3 Versículo 8 Perdão Apocalipse 3 Versículo 8 Conheço as tuas obras Eis que tenho posto Diante de ti Uma porta aberta A qual ninguém Pode fechar Irmãos O Senhor Pôs diante de nós Uma porta aberta O ministério do irmão Dong Passou por tantas dificuldades Tantas perseguições Tantas oposições Oposições vindo até De nós próprios De dentro Por nossa infantilidade Por nossa falta De crescimento Eu não é E não entender O que o Senhor Queria Mas irmãos O Senhor Não deixou Parar A igreja Pelo ministério Do irmão Dong Estabeleceu Esse fundamento Maravilhoso Irmãos Hoje Sobre esse fundamento O Senhor Continua A nos dar Uma porta aberta O que o Senhor Tem nos Revelado Nesses últimos 3, 4 anos Irmãos Muitas coisas São inéditas Jamais Alguém Falou dessa maneira Do jeito Que o Senhor Revelou Seus segredos Aos seus profetas É ou não é? Então Queridos irmãos O Senhor Pôs diante de nós Uma porta aberta Porém Nós temos Pouca força Não é isso que fala? Em seguida Que tens Pouca força Nós temos Muito pouca força Qualquer coisa Nós percebemos A nossa Deficiência A nossa Pequena força Não é isso? Entretanto Guardaste a minha Palavra E não negaste O meu nome Vamos continuar Honrando a palavra Que o Senhor está nos dando E continuar Valorizando Irmão Não negando O nome do Senhor Continuar Uma igreja Que invoca O nome do Senhor Que depende do Senhor Para viver E também Rumina Valoriza A palavra profética Eu farei alguns Que são da sinagoga De Satanás Desses que a si mesmo Se declaram judeus E não são Mas mentem Eis que os farei E os farei vir E prostrar-se aos teus pés E conhecer Que eu te amei Irmãos Alguns talvez No passado Se julgavam Muito ricos Tem muita coisa E nos De certa forma Nos expressavam E nos Até perseguiam Mas irmãos O importante Irmãos É Está na mão Do Senhor Como o Senhor Julga Não como o homem Julga Não é isso? E versículo 10 Porque guardaste A palavra Da minha Perseverança Irmãos Essa palavra Da minha Perseverança Implica em Sofrimentos Quem está disposto A mudar de estado Está disposto A guardar A palavra Da paciência De Cristo Que implica Sofrimento Quem está disposto? Porque aquele dia Você vai trocar A cruz Por uma coroa Amém 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 Porque guardaste A palavra Da minha Perseverança Do meu Sofrimento Também Eu te guardarei Da hora Da provação Que há de vir Sobre o mundo Inteiro Para experimentar Os que habitam Sobre a terra Que é a grande Tribulação Irmãos Vale a pena Não vale a pena Hoje mudar De estado Mudar de postura Mudar de atitude Mesmo tendo Que Passar Pelos sofrimentos Irmãos Vale a pena Porque o Senhor Nos livrará Da grande Tribulação Que vem aí E está bem Próxima É ou não é? Eu não vou Enganar ninguém Tem que pagar Um preço Mas esse preço É possível Você pagar Eu quero dizer A você Você que está Nos ouvindo Em casa Satanás Tentou desanimar Você Que é impossível Você ser vencedor Mas o Senhor Nos deu uma palavra Nos encorajando Na semana passada Que é É possível Ser vencedor É só mudar De atitude Mudar de postura Mas também Hoje eu quero dizer Para você Também não é Sem preço Não é Sem sofrimento O Senhor Sabe De que nós Necessitamos Quando se Espreme Uma Uma oliva Uma azeitona Sai azeite Quando se Exprime Uma uva Se transforma Em vinho O Senhor Precisa Nos exprimir É ou não é? No caminho De vinda Para cá Estava conversando Com os irmãos O César E o Assis Vieram comigo Eu falei Eu não sei O Senhor Me fez experimentar Claro Eu estou só Tomando como exemplo Isso Também não é Grande coisa Mas o Senhor Me deu Um espinho Na carne Como Paulo Não é isso? E Pedir para o Senhor Mas o Senhor Falou A minha graça Te basta Isso faz parte Do preço Irmãos Faz parte Do preço Não murmure Aceita A situação Condição Que o Senhor Te der Porque O Senhor Visa você Entrar no reino Amém Bom Senhor Jesus O tempo está passando O tempo está passando Eu preciso terminar Oh Senhor Jesus Tem muita coisa ainda Vamos lá Vamos lá Vamos para a Luca 12 De novo Vamos lá para a Luca 12 Porque eu não terminei lá Luca 12 Luca 12 Eu vou dizer Para aqueles Que acham Entender gráfico É muito difícil Mas eu vou dizer Para vocês O que está aqui Em Luca 12 É muito simples Muito fácil De entender Todos podem entender Primeiro mudar De atitude É Não andar Ansioso Pela vida E o que fazer Colocar As coisas Do reino De Deus Em primeiro lugar É só isso É difícil Isso de entender Não é difícil De entender Não é Vocês que ocupavam Todo o seu tempo Só Pelo seu sustento Está na hora De você Colocar Deus não está dizendo Para você Não se preocupar Com essas coisas Mas coloca O reino de Deus Em primeiro lugar Pronto Você já mudou De estado Vamos mudar De estado É simples Está bom Em segundo lugar Você não coloque A sua Seu tesouro Nas coisas Dessa terra Onde ladrão Pode roubar Onde a traça Pode corroer E também A ferrugem Pode tomar conta Mas deposite O seu tesouro Falta pouco tempo Para o reino De Deus vir Irmão Vale a pena Investir no reino As ofertas Para o dia Missionário Internacional As ofertas Para missões Do exterior Para avanço Da obra No exterior Nos continentes Europeus Africanos Norte-americanos Centro-americanos Não é isso? Que mais? Na Ásia Não é isso? Então Que o Senhor Possa Nos usar Através Do dinheiro Que a gente Tinha gastado Sem bobagens A gente Colocar No céu Pode fazer isso Não Vamos mudar De atitude Colocar Nosso dinheiro No lugar Onde Onde vale Mais Em terceiro lugar 35 Versículo 35 Singido Esteja o vosso corpo E acesas As vossas Candeias A partir Desse momento O Senhor Vai exigir Um pouco Do seu comportamento A partir de agora Irmãos O Senhor O Senhor Quer que você Valorize A palavra Profética Irrumine A palavra Profética E você Saiba Discenir O santo Do profano E o Senhor Quer que você Valorize A palavra Profética E que essa Palavra Profética Se torne A sua Realidade Se torne A sua Verdade E o que vai Acontecer Com isso? Na hora que você Singir A sua roupa Com a Verdade A sua Realidade Vai se Mostrar No seu Comportamento Você vai ter Uma veste De justiça Está certo ou não? Então não adianta Você pregar Como Noé A pregou Para aqueles Que estavam Ameaçados Em morte Pelo dilúvio A pregou O evangelho Apenas com a palavra Você vai pregar O evangelho Com a sua Veste Com a sua Conduta E também Acesas As vossas Candeias Ou se a sua Lâmpara Tem que estar Acesa A sua Vasilha Tem que ter Azeite Para que você Mantenha Você aceso Então são Essas Pequenas Coisas Irmãos O nosso Possamos Mudar de Atitude Dá para mudar De atitude Ou não? Eu nem mostrei O gráfico Ainda Para não ser Taxado De De falar Coisas Difíceis Estou falando Coisas Simples Mas vou mostrar Vou mostrar o gráfico Está bom? Vou mostrar o gráfico Olha o versículo 36 Se de vós Semelhantes A homens Que esperam Pelo Senhor Irmão Qual é a atitude Que você precisa mudar? Você a partir De agora Você precisa Mudar De uma atitude Que você É um servo E você Tem um Senhor Esse Senhor Está voltando Esse Senhor Viajou para longe Mas agora Está voltando Você quer Que o seu Senhor Quando voltar Encontra você Sentado Na poltrona dele Sentado Na mesa dele Se regalando De De banquetes Da mesa dele E não Preparar coisa Para ele Não Não recebê-lo Prontamente Irmãos Vamos viver Como se Aquele servo Que está esperando O seu Senhor Esses são os que Amam a sua vinda Irmãos Essa pequena mudança De atitude É possível Não é possível Em vez de eu Viver aqui Apenas esperando No aumento do salário Apenas esperando Por uma plaquinha De chefe Apenas esperando Eu ganhar Muito dinheiro Esperando E eu Trocar De uma casa Trocar De carro Irmãos Vamos esperar Pelo Senhor Essa é a mudança Mudança De atitude É difícil Ou não é difícil É difícil Você vai ganhar Como galardão O reino Vale a pena Ou não vale a pena Pagar esse preço Porque tudo aquilo Que você quer ganhar Nessa terra Irmãos É passageiro Tudo passa Mas o reino De Deus Irmãos É para sempre Versículo 30 Eu não li Não terminei de ler Versículo 36 Se de vós Semelhantes Homens Que esperam Pelo seu Senhor Ao voltar Ele das festas De casamento Para que Quando Vier E bater A porta Logo Lhe Abram Irmãos Essa é uma condição Quando você Mudar de atitude Mudar de postura Esperar a volta Do Senhor Quando o Senhor Voltar Bater a porta Você é aquele Que vai abrir Se você é aquele Que vai abrir As portas Você vai ser Um vencedor Mas se você Ficar lá Embriagado No sofá dele Você vai ficar Para as trevas Exteriores Por isso Vamos esperar Vale a pena Ou não Vamos esperar Esperar Pelo Senhor Quando o Senhor Voltar Eu quero ser o primeiro Abre a porta Amém É difícil Tem que entender O gráfico Para entender isso Não É fácil Para todos nós Bem-aventurado Versículo 37 Bem-aventurados Aqueles servos A quem O Senhor Quando Vier Os encontre Vigilantes Irmãos Essa é a condição Quando o Senhor Voltar Nos encontrar Vigilantes Irmãos Nós vamos Nós vamos Para o reino Amém Que coisa Irmãos Aqui não exige Não exigiu Nem a gente Ser 100% Maduro O Senhor Falou Quando o seu Senhor Vier Encontre Vigilante Vai entrar Para o meu reino Amém Em verdade Eu vos afirmo Que ele Há de singir-se Ele quem O Senhor Dá-lhes lugar A mesa Aproximando-se O servirá O Senhor Vai nos servir Amém Mas se você Servir antes Do tempo A si mesmo Sentado no sofá Dele Se regalando Com o vinho dele Com a banquete dele Você não vai ser servido Pelo Senhor Então melhor Você ficar vigilante E ficar na porta Esperando a volta Do Senhor Porque quando ele voltar Aí sim Que ele vai servir você Amém Quem Quer ele Venha na segunda Vigília Quer na terceira Vigília Bem-aventurados Serão eles Assim Se assim Os achar Primeiro É quem abrir a porta Logo Segundo É ele achar Vigilante Terceiro Saber porém Isso Se o pai Da família Soubesse A que hora Havia Havia de vir O ladrão Vigiaria E não deixaria Arrombar sua casa Ficai também Vós Apercebidos Porque a hora Em que não cuidais O filho do homem Virá Quer dizer Vão viver Apercebidos Muitos Não vão saber Na hora que não cuidam Na hora que não cuidar Como o irmão Ezra Falou Dos dias de Noé Muitos estarão Cuidando do seu Casar-se Dar-se em casamento No seu entretenimento Não é isso Na sua vida normal Irmão Mas nós não Ainda que vivamos Uma vida normal Como todo mundo vive Preocupado com a responsabilidade Da casa Da família Do social Mas irmãos Nosso coração está no reino de Deus E nosso coração está Esperando a volta Do nosso Senhor Estamos vigilantes Pela volta do Senhor Quando o Senhor voltar Não vai nos pegar De surpresa Versículo 42 Diz-se o Senhor Quem é pois Um mordomo Fiel e prudente A quem o seu Senhor Confiará Os seus conservos Para dar-lhe O sustento A seu tempo Bem-aventurado Eu sou Um Esdras Não sou um Pedro Não sou um André Eu não sei nem Dar uma mensagem Como é que eu vou alimentar Meu conceito Mas você Eu creio que o Senhor Deu pelo menos Alguém da sua família Para você falar Do Senhor alimentar Pelo menos Alguém o Senhor Deu para você Não é isso Seu amigo Seu colega Seu parente Seu deu alguém Para você Não deu Pelo menos Tem alguém Que o Senhor Entregou para você Cuidar dessa pessoa Se você For fiel Em alimentar Essa pessoa Mandando o link Da mensagem Para ele Mandando Continuar Cuidando Entre as conectadas Continuar Fazendo Comparte dinâmica Cuidando das pessoas E entregando Essas pessoas Para a igreja cuidar É ou não é? E o Senhor Voltando E encontrar você Fazendo assim Você é um vencedor Agora eu vou Projetar o gráfico Tá bom? Vamos lá É para provar Para você Que eu não preciso Do gráfico Explicar Mas o gráfico Vai explicar Para muita gente Não é? Então ali está O gráfico A linha amarela Era o meu Estado Antes Dessa palavra Eu vivia Numa linha Uma reta Não, não, não A linha laranja Essa aqui Essa aqui é laranja Não é Eu sou Essa aqui Não é linha Laranja Ainda bem Eu estou Pensando que Estou tendo Problemas de vista Também Na linha amarela Era o meu Estado anterior Vocês estão entendendo? Antes dessa Oh, perdão A linha laranja A linha laranja Era o meu Estado anterior Pouco preocupado Com o reino Da minha vida Sustento Construir uma casa Comprar um terreno Carro Etc, etc Mas Ouvi uma palavra A partir do momento Que o Senhor Alertou a igreja Em Filadélvia De que a volta Dele está próxima Irmãos Começou a corrida A nossa corrida Começa Quando o Senhor Nos disser A minha vinda Está próxima Sabe Quando o Senhor Nos despertou Para a vinda Do Senhor De fato É com a pandemia A gente ouviu Muito irmão Dong Falar sobre A vinda Do Senhor Amar a vinda Do Senhor Irmãos Mas Para nós Só foi A pandemia Realmente Eu digo O meu Exemplo A pandemia Irmãos Me fez ver Que Puxa Estamos próximos As coisas Estão acontecendo De uma maneira Como nunca Aconteceu Um pequeno Vírus Parou O mundo Todo As potências Maiores A maior potência Nesse planeta Está refém Desse pequeno Vírus Morre mais Gente lá Não é? De repente Nós percebemos Irmãos A vinda Do Senhor Está próxima Mesmo E a partir Desse momento Irmãos É a hora Da gente Acordar E se Estava Na linha Amarela Na linha Laranja No dia 6 de Dezembro E hoje No dia 13 de Dezembro Nós podemos Fazer Um ponto Daquele ponto Um ponto De inflexão Quer dizer Nós podemos Subir de inclinação Que virá A linha Amarela Se eu Continuar Na linha Laranja Irmãos Eu vou Ficar para As trevas Exteriores Mas se eu Trocar De atitude Mudar De atitude Aumentar A inclinação Aumentar A busca O Senhor Não exige Muito Mas tem Um preço A pagar Não é? Então A partir De agora Irmãos Eu me Preocupo Com o Senhor Coloco O reino De Deus Em primeiro Lugar Embora Eu faça Tudo Como antes Mas o reino Do Senhor Tem a prioridade Meu dinheiro É para As coisas Do Senhor Em primeiro Lugar Eu não É E eu Estou pronto Para abrir A porta Quando o Senhor Voltar Eu quero Estar vigilante A todo Tempo Amo A volta Do Senhor Embora Eu não Seja Grande Coisa Irmãos É isso Que eu quero Dizer Embora Eu não Seja Tão Maduro Não tem Problema Se eu Mudar De atitude Irmãos Se o Senhor Voltar Naquela Linha Da parousia Irmãos Eu vou Ser Vencedor Ainda Que Eu não Tenha Alcançado Talvez 50% De maturidade Mas Isso que está Revelado Aqui na Bíblia É ou não é? Senhor Jesus Mas eu quero Mateus 20 Senhor me dá Um pouco mais De tempo Mateus 20 Vocês todos Conhecem A parábola Dos trabalhadores Na vinha Vocês não conhecem? Nós falamos muito Sobre os trabalhadores Da última hora Da undécima hora Irmãos Esses trabalhadores Da última hora Versículo 1 Porque o reino Dos céus É semelhante A um dono De casa Que saiu De madrugada Para assalariar Trabalhadores Para sua vinha E tendo Ajustado Com os Trabalhadores Um denário Por dia Mandou-os Para a vinha Saindo Na terceira hora Viu na praça Outros que estavam Desocupados Quer dizer Na hora zero Deus mandou Trabalhadores Para a vinha Na hora terceira Ele ainda viu Que tinha Muitos desocupados E mandou Também para a vinha Tá bom? Assim sucessivamente Até Chegar na hora Nona Certo? Na hora nona Só que De três em três horas Na hora nona Teria que já Por final É ou não é? De três em três horas Foi a hora zero Hora terceira Hora sexta E hora nona E quando chegar Na décima Segunda hora Terminou Não é isso? Mas o senhor Acrescentou Os trabalhadores Da hora Um décima Não está de acordo Com essa Periodicidade Com essa Regra De comportamento Não é isso? De três em três horas Por que o senhor Acrescentou esses De última hora De uma hora só? Por isso que Quando o senhor Foi pagar A esses Trabalhadores De última hora Um denário Como o senhor Combinou com aqueles Da hora zero E hora terceira Hora sexta E hora nona Esses outros Reclamaram Vamos dar uma olhada? Como é que eles Reclamaram? Como eles reclamaram? Versículo Versículo 10 Ao chegarem Os primeiros Pensaram Que receberiam Mais Porém também Estes receberam Um denário Cada um Mas tendo recebido Murmuravam Contra o dono Da casa Dizendo Estes últimos Trabalhadores Trabalharam Apenas uma hora Contudo Os igualasse A nós Que suportamos A fadiga E o calor Do dia Quer dizer Eles pelo menos Cada um Trabalhou Três horas É ou não é? Pelo menos Três horas Ou mais Ou o dia inteiro Mas assim Vamos supor Que eles também Morrem Estão pelo menos Trabalhando Três horas Mas irmãos Os trabalhadores De última hora Só trabalharam Uma hora E eu não Entendi Essa parábola Com a luz Da semana passada Eu comecei a entender É que Esses trabalhadores Da última Volta para mim O gráfico de novo É que Esses trabalhadores De última hora Eles têm Uma condição Especial Eles têm Uma condição De quando O senhor Voltar Na parousia Tudo para Por aqui Vocês estão Entendendo? Não entenderam Ainda né? Todo mundo Aqui Hora zero Hora terceira Hora sexta Hora nona Mas quando Chega Aqui no fim O senhor Chama Especialmente Os que estavam Desocupados Na última hora Para dizer Para eles A minha volta Está próxima E vocês E vocês Também podem Ser fiéis Vocês não Terão Tempo Talvez De serem Maduros Mas vocês Podem receber O mesmo Denário Vocês Quando Eu voltar Na minha Parousia Se eu Encontrar Vocês A última Hora Fazendo Assim Vigilantes Sóbrios Esperando A minha Volta Você Vai ser Um Vencedor Eu vou Pagar Vou pagar Um denário Como os Demais Vocês Estão Me Percebendo A diferença Entre os Demais E nós Vocês Estão Percebendo Porque Todos Os Servos Trabalhadores Da vinha De outras Horas Tiveram Que Viver A vida Toda Que Deus Determinou Para cada Um Viver Vocês Estão Entendendo Então Eles Como é Que Deus Vai aprovar Ou desaprovar Qual o Critério De julgamento Ele Vai Ver O Estágio De Crescimento Deles E Também Vai Também Julgar Pelo Estado No Momento Que Eles Foram Colhidos Pela Morte Vocês Estão Me Entendendo Não Também Pode Ser Que Aquele Cristão Do Passado Tenha Vivido Um Tempo Muito Morno Com Senhor Mas De repente Uma Palavra Despertou Ele Ele Passou A Mudar De Inclinação Começou A amar O Senhor E Morreu Então Depende Depende Do Estágio E Também Depende Do Estado Vocês Estão Entendendo Não Deus Olha Para As Duas Coisas Tá Só Que Nós Trabalhadores De Última Hora Deus Pode Nos Aprovar Só Pelo Estado Porque Nós Eu digo Nós Eu estou Me Incluindo Tá Eu Não Sei Quanto Tempo O Senhor Vai Me Deixar Vivendo Mas Quando O Senhor Voltar Se Eu Estiver No Estado Com A Inclinação Como Da Linha Amarela Irmãos Eu Vou Ser Aprovado Eu Não Tive Chance De Viver Toda Minha Vida Porque Para Os Vindo Chegou Antes Vocês Entenderam Não Não Como Trabalhadores De Outras Horas Que Tiveram Que Viver A Vida Toda Mas Agora Eu Vocês Principalmente Que São Mais Jovens Vocês Terminou Para Viver Mas Quando A Parosia Vem Do Senhor Irmãos Faz-se Um Corte É Outra Palavra Que Os Mais Simples Vão Reclamar De Mim Quando Você Faz Um Corte No Tempo Um Corte Num Desenho Técnico Um Corte Mostra Que A partir Desse Ponto E Eu Quero Ver A Situação De Todo Mundo A A gente Faz Um Corte Mas Não Precisa Entender Se Você Não Entendeu Não Precisa Entender Mas É Que Nós A Todos Nós Vai Ter Um Momento Que A Parosia Do Senhor Vai Cortar Todo O Tempo Eu Não É Quando O Senhor Corta Esse Tempo Deus Quer Ver O Estado Em Que Você Está Os Outros Vão Reclamar Senhor Mas Não Vale Eles Viveram Tão Pouco Sofrimento Já Pá Foram Vencedores Essa É A Explicação Vocês Entenderam Essa Explicação Tá Mas Eu Vou Senhor Jesus Eu Vou Fazer Uma Diferença Para Vocês Que Existe Existe O Senhor Também Vai Fazer Diferença Entre Entre O Estágio De Um E O Estágio De Outro Quando Foi Encontrado Mas Não Se Preocupe Se Você Foi Encontrado No Estado Na Parousia Do Senhor No Estado Adequado Para o Senhor Te Aprovar Você Vai Para o Reino Não Tem Problema Todos Nós Vamos Para o Reino É Ou Não É Se A Mudar De Estado Hoje Mas Irmão Deus Tem Que Ser Justo Deus Tem Que Ser Justo Aqueles Que Alcançaram Estágios Superiores Deus Tem Que Ser Justo Aqueles Que Lutaram Vida Toda Tomaram Caminho De Cruz Vida Toda Não É E Todo Mundo A partir Do Momento A aprovação Todo Mundo Vai Para o Reino Mas Irmãos Vai Havê Diferença Vocês Estão Me Entendendo Ou Não Por exemplo Vamos Supor Que Para aprovação E para ir para o reino Precisa ter a nota mínima de 7 E se você mudar de estado hoje Você que é o trabalhador de última hora Você tem um privilégio De o senhor quando voltar ele vai fazer um corte Se você for encontrado esperando ele Vigilante Você vai ganhar pelo menos nota 7 Vocês estão me entendendo Você vai estar aprovado para entrar no reino Mas haverá outros que tiveram nota 8 Nota 9 Ou nota próximo 10 Deus é justo Ele tem que fazer essa diferença Mas não se preocupe Você já entrou no reino Vocês entenderam? Então hoje eu quero cumprimentar Eu não podia deixar de cumprimentar Então 1 Coríntios 15 Ó Senhor Jesus Por isso que eu queria mais tempo para poder terminar Entendeu? Ó Senhor Jesus 1 Coríntios 15 1 Coríntios 15 Versículo 35 Mas alguém dirá Como ressuscitam os mortos Em que corpos vem Em que corpo vem Insensato O que semeias Não nasce Se primeiro não morrer E quando semeias Não semeias o corpo Que há de ser Mas o simples grão Como o grão de trigo Qualquer outra semente Mas Deus lhe dá corpo Como lhe aprova E dar a cada uma das sementes E o seu corpo O seu corpo adequado Apropriado Nem toda a carne é a mesma Porém uma é a carne dos homens Outra é a carne dos animais Outra é das aves E outra é dos peixes Quer dizer Até a semente Para o Senhor não semear Aqui na terra Irmãos Eu sou eu Você é você Cada um recebeu Uma semente Uma diferente da outra Não é? Tá? Então cada um tem uma carne Tem uma função aqui na terra Tá? Mas Hora que você ressuscitar Também um será diferente do outro Versículo 40 fala assim Também não só Os corpos terrenos Mas também os corpos celestiais Tem diferença Também há corpos celestiais E corpos terrestres E sem dúvida Uma é a glória dos celestiais A outra é a dos terrestres Uma é a glória do sol Outra a glória da lua E outra a das estrelas Até Porque até entre Estrela e estrela A diferença de esplendor Mesmo que todos nós Fôssemos aprovados com nota 7 Entramos no reino Mas irmãos Haverá diferenças de esplendor Vocês estão me entendendo? Deus tem que ser justo Ele tem que retribuir cada um Conforme O que semeou no corpo Tá? Pois Assim também é a ressurreição Dos mortos Semeia-se o corpo Na corrupção Temos que semear Irmão Tem que semear Enquanto esse corpo está vivo Né? Ressuscita na incorrupção Semeia-se em desonra Ressuscita em glória Semeia-se em fraqueza Essa minha mão está mostrando Fraqueza Ressuscita em poder Semeia-se em corpo natural Anímico Ressuscita em corpo espiritual Se há corpo natural Se há corpo natural Há também o corpo espiritual Isso quer dizer o que? Quer dizer que há diferenças Irmãos Há diferenças Há diferenças Por isso irmãos Vale a pena Aqueles que Já estão lutando Por mais tempo Agora Nós estamos Nós estamos Proclamando o evangelho Para Esses trabalhadores De última hora De que ainda Há porta Aberta Para o reino Vamos entrar? Vamos mudar de atitude? Mas eu sei que Há irmãos Que há muito tempo Já mudaram de atitude Há muito tempo Já mudaram de estado Eles já estão Vivendo para o Senhor Há muito tempo Amando a volta do Senhor E esses irmãos Amanhã Eles vão fazer diferença lá Estão fazendo diferença aqui Estão ou não estão fazendo diferença? O Senhor precisa deles aqui E lá vai fazer diferença Lucas 19 É Lucas 19 mesmo? É Versículo 11 Ouvindo ele essas coisas Jesus propôs uma parábola Visto Estar perto de Jerusalém Lhes parecer que o reino de Deus Havia de manifestar-se Imediatamente Jesus então corrigiu Então disse Certo homem nobre Esse homem nobre é Jesus Partiu para uma terra de Itzante Por meio da sua morte e ressurreição Ele foi até o Pai E com o fim de tomar posse de um reino E voltar Ele só vai voltar para tomar posse mesmo Quando tomar posse ele volta Chamou dez servos seus Confiou-lhes dez minas E disse-lhes Negociai até que eu volte Irmãos Tenha uma responsabilidade Você não vai entrar no reino No oba, oba Oba, oba Eu vou entrar lá Não Negociai O que o Senhor te deu De capital Você Você teve pouco Não tem problema Não tem problema Não olha para aquele que ganhou muito Você tem pouco Seja fiel nesse pouco Você só consegue ajudar Poucas irmãs Poucos parentes Amigos Seja fiel naquilo Entendeu? Então vamos Ninguém olha para o outro Ah Eu gostaria de ser como aquele irmão ali Não Não olha Cada um tem que ser fiel Naquilo que o Senhor deu Entendeu? Então Mas o seu Bom Eu não vou ler isso aqui Para não ter que ficar explicando Versículo 15 Quando ele voltou Depois de haver tomado posse do reino Mandou chamar os servos A quem deram o dinheiro Afim de saber Que negócio cada um Teria conseguido Compareceu primeiro E disse Senhor a tua mina Rendeu dez Esse primeiro servo De uma mina Fez render dez Dez vezes mais O que o Senhor falou? Respondeu-lhe o Senhor Muito bem Servo bom Porque fosse fiel no pouco Ainda dez Para o Senhor é pouco Né Então não olha você Para esses irmãos Que ganharam dez Então Para Deus Sabe Não faz muita diferença Mas Deus vai fazer diferença também Então Fosse fiel no pouco Terás autoridade Sobre Dez cidades Dez cidades E Veio o segundo Dizendo o Senhor A tua mina rendeu cinco A este disse Terás autoridade Sobre cinco cidades Não fez diferença? Um Vai governar Sobre dez cidades Outro Vai governar Sobre cinco cidades Tá? Então veio o outro Dizendo Eis aqui Senhor A tua mina Que eu guardei Embrulhada Num lenço Eu tive medo De ti Que és Homem rigoroso Tiras o que não Puseste Ceifas o que não Semeaste Irmãos Quem não é vencedor Tem sempre Essa postura Essa atitude Achando que o Senhor É rigoroso demais Que ele nunca vai chegar lá Então ele vai relaxar agora Irmãos É mentira Isso é mentira De satanás É mentira Todos podem ser vencedores Essa até falou Ajudou Na verdade Você nasceu Com o status De um vencedor É que você vai perdendo Direito Primo de diretura Você vai perdendo Esse status Mas irmãos Vamos manter Esse estado Nós vamos Ser vencedores Sim Não seja Esse que fala O meu Senhor Tarda E passa Espancar Os seus conservos Irmãos O Senhor Vai castigar Esses Pois Respondeu Pois tive medo De dir Os homens rigorosos Tiras onde não pusestes Seifas o que não semeaste Respondeu-lhe Servo mal Por tua própria boca Te condenarei Sabias que eu sou Homem rigoroso Que tiro O que não pus E seifo O que não semei Porque não puseste O meu dinheiro No banco E então Na minha vinda Eu receberia Com juros Que é Por dinheiro No banco Irmãos É por dinheiro Na igreja Você não pode Fazer muitas coisas Mas você está Ouvindo ou não está Ouvindo essa palavra Você pode investir na igreja Você pode investir na igreja Mesmo tendo pouca força Não pode Pode ou não pode Siga as pisadas do rebanho Segue os irmãos Eu não sei fazer grandes coisas Não sei fazer A comportagem dinâmica Mas segue o rebanho Você vai ser Um vencedor Versículo 24 E disse aos que o assistiam Tirai-lhe a mina E dai-a ao que tem As dez E aí responderam Senhor Ele já tem dez Pois vos declaro A todo o que tem Dá-se-lhe-á Mas ao que não tem O que tem Lhe será tirado Portanto irmãos Vamos lutar Para ter mais Quem tem mais O Senhor vai dar mais Tá Ó Senhor Jesus Vamos lá Vamos voltar Para Mateus 24 Vamos lá Mateus 24 Que é um capítulo Meio que paralelo A Lucas 12 Né Ah Mateus 24 Ó Mateus 24 Como amo Esse capítulo aqui Sabe quando começa Sabe quando começa A valer o tempo Para nós mudarmos de estado É quando O Senhor começa A nos mostrar Que a sua volta Está próxima A nossa oportunidade Irmão De sermos os trabalhadores De uma última hora E ainda Ganhar nota sete Pelo menos É quando Chega a proximidade Com a pandemia O Senhor nos acordou Mais ainda Porque o Senhor Já tinha acordado Já em 1948 Quando a nação De Israel Restaurou O estado De Israel Já Foi um sinal Forte Irmãos Hoje já estamos Em 2020 E aconteceu a pandemia Em 2020 Para nos assustar Um pouco Está na hora De acordar Irmãos Ainda vai amar O mundo Ainda vai amar As coisas materiais Irmãos Chega Não é Vamos acordar Versículo 32 Pois aprendei Pois a parábola Da figueira Quando já Os seus ramos Se renovam As folhas Brotam Saber Que está próximo Em verão Assim também Vós Quando virdes Todas essas coisas Saber Que está próximo As portas O Senhor teve Tanta misericórdia De nós Irmãos Que No século XX Nós ainda Sabíamos Por teoria Mas isso Não Estava ainda No nosso sangue Mas agora Irmãos Em 2020 Veio a pandemia Eu acho que isso aqui Fez a gente Dar um pouco De calafrio Quem não teve Calafrio Eu tive um calafrio Aqui dentro de mim Falei Senhor A pandemia Mexeu tanto Com a gente Todo mundo Estava na rotina Do dia a dia De repente A pandemia Mudou a rotina De todo mundo Do mundo inteiro E daqui para frente Irmãos Podem acontecer Coisas radicais E drásticas Chegando muito mais perto Do fim Do que você imagina Irmãos Já estão falando Espalhando muito Sobre reset Mundial Re Como é que fala Re Um grande reset Não falo em português É um grande Reinício Recomeço E mudar Mudar A relação Entre países E chegando mais perto Em mão de um governo Mundial Muitas coisas Desse tipo Já estão se falando As coisas Podem radicalizar Daqui para frente Não há mais tempo Irmãos O Senhor Teve tanta Misericórdia De nós Que a pandemia Veio para nos Acordar Irmãos Não é? Vamos acordar Em verdade Em verdade Eu vos digo Que não passará Essa geração Sem que tudo isso Aconteça Passará o céu E a terra Porém as minhas Palavras Não passarão O Senhor Está dando Muita seriedade Para aquilo Que está falando Conosco Essa profecia Da vinda do Senhor Não vai passar É isso mesmo Vai acontecer Isso mesmo Então vamos acordar Vamos acordar Mas a respeito Daquele dia A hora Ninguém sabe Nem os anjos Do céu Nem o filho Senão o pai Então nós Não nos arriscamos Dizer exatamente A data O que eu venho Falando irmãos É dizer A possível Tempo da chegada Da vinda Do Senhor Então é para nos Alertar Para nos prepararmos Tá? Não está longe Não Pois assim Como foi Nos dias De Noé Também será Vinda Do filho Do homem Porquanto Assim como Nos dias Anteriores Ao dilúvio Comiam E bebiam Casavam Davam Se casamento Se preocupavam Com ansiedades Da vida O que comer O que vestir Não é isso? E até O dia Em que Noé Entrou na arca Já é tarde Quando Noé Entrou na arca A porta do reino Fechou-se Hoje irmãos A igreja de Filadélvia Tem um senhor Que tem a chave De Davi A porta do reino Está aberta Mas vai chegar Um dia Que essa porta Vai se fechar Você não entrará mais Então irmãos É a hora De acordar Agora Agora é a hora De acordar E não perceberam Se não Quando veio O dilúvio E levou As todos Assim será A vinda Do filho Do homem Irmãos Será uma coisa Repentina Você não percebe Dali a pouco O senhor volta Você está Despercebido Então Dois Estarão No campo Um será Tomado E deixado O outro E duas Estarão No moinho Uma será Tomada E deixada A outra Irmãos Isso se refere Aos trabalhadores De última hora Os que estarão Os que estarão Vivos Nós Irmãos Vamos andar Percebidos Não é deixar De trabalhar No campo Não é deixar De trabalhar No moinho Não é deixar Nossos afazeres Irmãos Tudo que temos Que fazer Vamos continuar Fazendo Só que a nossa Prioridade mudou Buscar Antes de tudo O meu reino E todas Essas coisas Serão Acrescentadas Mas considerai Isso Se o pai É isso que eu li aqui Não Portanto Vigiai Porque não sabeis Em que dia Vem o vosso senhor Mas considerai Isso Se o pai De família Soubesse A que hora Viria o ladrão Vigiaria Não deixaria Que fosse arrombada A sua casa Por isso Ficai também Vós Apercebidos Porque a hora Em que não Cuidais O filho Do homem Virá Irmãos Eu e você Queremos sempre Alertar um ao outro Não vamos deixar Ninguém Né Como é que fala Relaxar Vamos estar sempre Alertando um ao outro Quem é pois O servo Fiel E prudente A quem o senhor Confia os seus servos Para dar-lhe o sustento A seu tempo Quem é Bem-aventurado Aquele servo A quem eu Se o senhor Quando vier Achar fazendo Assim Assim como Alimentando Seus conservos Aqui não diz Achar Maduro 100% Não Achar fazendo Alimentando Seus conservos Em verdade Vos Senhor Jesus Perdão Lucas 12 Perdão Lucas 12 Vou terminar Com Lucas 12 Ó Senhor Jesus Versículo 47 Versículo 47 Aquele servo Porém Porém Que conheceu A vontade De seu senhor E não se aprontou Não é sério isso O senhor está semana Após semana Falando conosco E nós estamos Tendo o privilégio De ouvir isso De primeira mão Se o senhor Se o senhor Deu para a igreja Em Filadélfia Esse privilégio E essa honra De receber Essa palavra Profética De primeira mão Irmãos O senhor Também vai cobrar De nós Uma responsabilidade Maior Não é isso Aquele servo Porém Que conheceu A vontade De seu senhor E não Se aprontou E não Se aprontou Irmãos O castigo Vai ser grande Nem fez segundo A sua vontade E será punido Com muitos Açoites De um lado Nós somos Privilegiados Em receber A palavra profética De primeira mão Mas por outro lado Se a gente Não reagir A essa palavra Irmãos A nossa punição Também será severa Aquele porém Que não soube A vontade Do seu senhor Irmãos Muitos não sabem E fez coisas Dignas de reprovação Levará Poucos Açoites Mas aquele A quem Muito foi dado Muito lhe será Exigido E aquele A quem Muito se Confia Muito Mais Lhe Pedirão Vou terminar Aqui Espero Irmãos Que o senhor Fale com cada um De nós Está na hora Irmãos De reagir Está na hora Irmão De aprontar Se aprontar Não é isso Para a volta Do senhor Irmão A exigência Não é muito grande Embora haja Haja exigência Haja preço a pagar Haja cruz a tomar Não é isso Mas irmãos Nós É possível Todos nós Sermos vencedores Mudar de atitude Com relação A ansiedade Da vida Mudar de atitude Irmãos Com relação A prioridade O reino de Deus Tem prioridade Na nossa vida Mudar de atitude Com relação O meu dinheiro Como gasto O meu dinheiro Colocar tesouro No céu Mudar de atitude Com relação As minhas vestes Com relação A minha conduta E eu viver Com a realidade Da palavra Que eu tenho recebido E eu começar Irmãos A amar A volta Do senhor Começar Esperando A volta Do senhor E eu estou Pronto Para abrir a porta Quando ele voltar Irmãos Dá para fazer isso Ou não dá para fazer isso Dá para fazer isso Mas e para aqueles Que já vem fazendo Há muito mais tempo O senhor Vai fazer justiça O estado É importante Mas o estágio Também é importante O senhor Vai honrar Aqueles que Lutaram a vida Toda E Serão A ele Serão confiados Dez cidades Cinco cidades Mas pelo menos Uma cidade Você vai O senhor Vai confiar A você Melhor do que Ficar nas trevas Exteriores No choro E ranger De dentes Não é melhor Irmãos Deus abençoe Vocês Que essa palavra Irmãos Venha Encorajar Não Vamos Essa palavra É uma palavra Libertadora Satanás Quer desanimar Você Eu vou falar Agora na câmera Para quem está Em casa O senhor Quer Encorajar Você Satanás Talvez tenha Posto na sua Cabeça Que você Não vai ser Vencedor Nunca Satanás Tem um Poço No teu coração Que você É muito Imaturo Você não Tem tempo Hábil Para ser Vencedor Mas o senhor Está abrindo Essa porta Do reino Quem está Falando É aquele Que tem a Chave De Davi Ele está Abrindo Essa porta Para você Querido Irmão O senhor Quer dar Chance E oportunidade Para você Muda De atitude Muda Não Não coloca Como prioridade Se eu viver Se eu sustento Mas o reino De Deus Está em primeiro Lugar Vigie Alimenta Um conservo Prega o evangelho Para alguém Cuida de alguém Não é isso Siga A igreja Não sei fazer muita coisa Eu entrego meu dinheiro na igreja Que o senhor possa Me fazer também Pelo menos a nota 7 E eu quero entrar no reino E para aqueles que há muito tempo já Deixaram o senhor trabalhar Estão pagando preço O senhor também vai fazer jus O senhor não vai Ele não é ignorante Ele não vai ignorar Todo o seu esforço O senhor vai premiar Cada um Conforme O que nós fizemos Por meio desse corpo Então Deus abençoe vocês Né Deus possa realmente Fazer de todos nós Irmãos Espero que todos Que estão nos ouvindo Mesmo que ainda Não estejam vivendo A vida da igreja Espero que você Encontre o seu caminho Né Possa viver a vida da igreja E possa também Junto conosco Irmãos Fazemos parte Todos nós Dos 144 mil Vencedores Vivos Por ocasião Do arrebatamento E o senhor Vai nos livrará Nos livrará Como para a igreja Em Filadélfia Ele prometeu Da grande tribulação Que virá para provar Toda essa terra Deus abençoe você Senhor Jesus Obrigado por essa Revelação toda Nós queremos Senhor pedir Senhor venha Senhor realmente Alentar cada um de nós Encorajar nossos corações Se Satanás Tentou nos desanimar Nós dizemos não a ele Senhor nós Dizemos que estamos Abertos para A palavra Senhor desse que tem A chave de Davi A porta do reino Está aberta para mim Senhor Jesus Faça Faz de mim Senhor Esse que vai entrar No reino Senhor Jesus Senhor abençoa Senhor todas as famílias Que estão nos ouvindo Cada irmão Cada irmã Senhor Faça com que cada um Seja fiel diante de ti E Deus abençoe a todos Guarde a saúde de todos Senhor guarde a condição Financeira de todos Dê sustento Pão de cada um Senhor também Saúde para todos Em teu nome nós oramos Amém 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 Amém